Opa, e aí? Pra quem me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e eu trago pra vocês uma tag que vai ser Gordo vs Mago Se você gosta de vídeos de series, não esquece de deixar aquele like boladão A última meta do canal foi 30k, nós chegamos a 35k de like Então bora pegar 40k de like? Não esquece de me seguir no Twitter, sai na descrição também é arroba SkyMS E não deixe de deixar aquele comentário boladão Como eu havia dito pra vocês, eu ia procurar uma pessoinha da pesada Nada mais, nada mais, meu amiguinho aqui que é um pouquinho fofinho Ai que coisa linda É o seguinte, você tá pronto pra começar uma tag? Gordinho vs Magrinho? Eu sou gordo, você é mago, então tá certo Tá certo, né? Então bora pra primeira pergunta Doce ou salgado? Isso não tem nem discussão Tem coisa melhor na vida que pizza doce? Não, não, brigadeiro Pizza doce Pizza doce de brigadeiro Temos uma concordância A próxima é vocês gostam mais do que? Bolo ou brigadeiro? Eu prefiro bolo Eu prefiro brigadeiro Mano, brigadeiro é só um, é só brigadeiro com chocolate lá, acabou Bolo tem de chocolate branco, chocolate preto, de chocolate preto, chocolate branco Com recheio, muito recheio Mano, fala sério, não tem coisa melhor que um bolo bem recheado? Pessoa com brigadeiro assim no meio Um brigadeiro? Não, mano, pensou bolo com brigadeiro? Pior é, não, mas eu ainda prefiro brigadeiro Sabe o que eu tô pensando? Acho que brigadeiro casa com tudo Casa com bolo, com bolacha, com sorvete Já comeu sorvete com brigadeiro? Já? É a melhor coisa do mundo É brigadeiro e bolo Eu prefiro mal Eu prefiro brigadeiro ainda Depois o cara fala que eu que sou gordo Essa aqui já é um pouco mais, vai ter briga nos comentários Vai, manda ali Peps ou coca? Tem a opção do meio assim? Não tem Porque tipo, eu não tomo mais refri Mas qual que você mais gostava quando você tomava, entende? Porque agora você não tomou mais Mas eu, pelo menos, sempre tenho um preferido Eu, a galera vai ficar meio brava Mas eu tenho um preferido Eu prefiro Pepsi Eu também prefiro Pepsi, de limão Mas o pior que Eu sei que quando eu ia pedir refri Eu pedia Sweppers Citrus Eu pedia esse Ou eu pedia Fanta de maracujá Eu gostava de sabor assim Eu gostava de Coca Tipo, Coca parece que tá corroendo teu rim Toda vez que você bebe Mas é boa E Pepsi não é tão forte Então tipo Pior que faz, eu acho que Três meses que eu não tomo Coca Ou, não Coca não Refri em geral Tomo suco e chá Chá é vida Eu Patrocina nós Normalmente eu tô tomando só Pepsi De limão Mas chá que presta É o da caixinha marrom Com o negocinho verde Esse é o melhor chá que eu já tomei na minha vida Boa definição Gente, se eu for no mercado E achar um chá com caixinha marrom Pode mandar Ele tá escrito do bem ainda Patrocina nós De novo Pode mandar pra mim Manda, manda Sério Eu vou dar um beijo Em cada um que mandar Todd ou Nescau Eu prefiro Nescau Eu sempre sou o contrário de todo mundo Calma aí Eu tô mostrando errado Pronto Agora tá certo Eu fui Nescau O único Tipo O Todd Ele é muito doce E daí ele fica aquelas bolinhas Sempre por cima Então mas sabia que tem um jeito De você tirar aquelas bolinhas? Deixei? Não Você coloca no microondas E esquenta Ela dissolve tudo Credo Leite quente é horrível Claro que não No frio é bom Não Eu odeio tudo quente Pra mim tem que ser frio Gelado Não é bom Mas no inverno não Você vai tomar gelado Eu tô Por isso que eu tive doendo Você já comeu algo ruim Pensando que era bom? Nossa O que mais eu faço na minha vida? A minha mãe fala sempre assim Não come com o zóio Meu filho Não come com o zóio Mas não tem como Não mas o pior é que tipo Eu nunca vi um negócio que era bonito E que fosse ruim É que eu sou muito enojado com comida Eu não como qualquer coisa Eu sou o famoso gordinho chato Eu não sei Eu tô meio em dúvida nessa Porque eu não Eu não sei Calma aí O negócio que tipo Troca o ingrediente Vale Tudo Eu só teve Eu acho que Só teve uma vez Que eu não como peixe E eu fui num negócio Achando que era frango Comi peixe Ah Lembrei do que que era Sabe aqueles empanados De frango Que dá câncer Toda vez que você come um Que você compra lá no mercado Que é 20 centavos Aquele negócio Você frita Parece que sai um boi inteiro De tanta gordura Que tem naquele trem Eu fui lá Tipo Fazia muito tempo que eu não comia Eu fui lá Mãe eu quero um desse Ela não Você vai morrer Quando você Não dá nada não Aí eu fui lá Todo feliz Comprei o meu Achando que era de frango Fritei Quando eu coloquei na boca Era peixe Decepção total Decepção total O meu Foi tipo Muito estranho Porque o cheiro Era horrível Aparência também era horrível Não O que você comeu Buxada Ah Você quer comer negócio de cabra Graga Não Todo mundo pra mim falava que é bom Minha família inteira Minha avó Nossa que é bom Isso é louco Por que todo mundo quer ver E gosta dessas coisas Então Não consigo entender É o meu paladar Já foi pro saco É tipo isso E eu comi aquilo Meu Deus do céu Buxada já disse tudo É o bucho do bicho Eu nunca escovei É o tipo o totô Sabia Eu imaginava isso Eu nunca escovei Tanto meu dente Como naquele dia Tinha um gostinho de totô Sabe você não consegue Definir o gosto Eu não tinha Não defini aquele gosto Sério Eu Não comem buchasa Não façam isso Você já dormiu Com muita fome Eu ia dormir Pra fome passar Porque eu não podia comer Porque eu tinha Acabado de comer Eu ia dormir Na verdade Quando eu fico Aquele dia sem comer Aí eu vou dormir Pra eu não sentir fome Só que sempre acordo No meio da noite Tem que tomar um copão D'água Só pra enganar Pra enganar o estômago Então No meu caso É algo diferente A preguiça Quem tem preguiça de comer? Você é maluco? Às vezes eu tô lá no quarto Eu termino de fazer tudo Que eu tenho que fazer E bate aquela fome Aí eu olho E falo Nossa a geladeira tá muito longe Aí eu começo a pensar O que eu vou comer Começo a imaginar O que tem na geladeira O que tem nos armários Ele só vai te ver A coisa boa É basicamente isso Daí bate aquela preguiça Eu falo Nossa acho que eu vou dormir No outro dia Se eu tiver sem preguiça Eu vou comer Você sabe o que era o pior? Tipo eu fui uma pessoa Que a minha mãe nunca deixava Eu comer besteira Não deixava eu comprar um Doritos Não deixava eu comprar um Ruffles Não deixava eu comprar Do Chip Não deixava eu comprar nada Por que? Porque eu fui uma pessoa Eu sempre fui uma pessoa Muito ansiosa Uma pessoa muito compulsiva Então tipo eu como Só pro comer Entendeu? Eu tenho E eu também tenho Uma doencinha Que desregula isso também Aí tipo Se você deixar um negócio Eu vou comendo E sem perceber Eu tô comendo pra caramba Aí ela sempre controlou isso Ó o aviãozinho É assim Na que a gente vai gravar Passa tudo Passa carro De ovos Passou até o Papai Noel Esse dia É o avião Só que não deu presente Pro Sky não É eu acho que não me comportei Aí eu tinha esse problema Minha mãe nunca deixava eu comprar Aí quando ela ia no mercado Ela falava Você tem dois reais Um real Pra eu comprar alguma coisa Aí eu ia lá Comprava isso E acabava Aí o que que acontece Eu sempre chegava Com minha mãe e falava Mãe eu tô com fome Ela tem arroz e feijão Eu falava Não mãe Eu quero coisa boa Aí eu juro Se alguém chegar hoje aqui E falar assim Tem arroz e feijão Eu vou mano Eu vou Porque Não dá Aqui não dá Aqui você Dá gra Mano Aqui você Ajoelha e dá risada Se tem arroz e feijão Tá É bastante isso É estranho né É E fala que o youtuber é rico É Ouvinho gosta de criar intriga Complicado O outro é Ruffles ou Doritos O meu eu não preciso nem dizer Porque a gente já percebeu Como eu compro no mercado O que eu compro Sempre O meu eu preciso de um pouco de tempo Um pouco de tempo Pra analisar Tem gente que ainda pergunta Você sabe que isso aqui é seu né Tá bom Eu tenho que começar a trancar o meu quarto Tá bom Pera aí Pera aí Eu sei o que você quer Relaxa eu faço shampoo de bebê É isso que é pra lá Um monte de bebê Pô mas isso aqui eu não vou comer frio Mas aqui Eu não vou pegar o meu quarto Tá com fome Tá com fome Você já brigou por comida? Quantas vezes? Pergunta doida né tio Quantas vezes? Não tem um vez aqui? Né Já brigamos por comida Ó eu Mano já foi mais de vinte Eu também É principalmente com o meu irmão Porque Ele não comia Aí eu via com o negócio Tava demorando lá Eu pegava e comia Aí ele vinha reclamar Eu comi O meu foi engraçado Mas eu briguei na padaria Qual que eu senti? É porque assim Eu trabalho na padaria Olha só Mano você já trabalhou de tudo já Então Aí tinha algo que eu já tava de bizu lá Tava de zóio Falei Nossa isso aqui eu vou levar pra casa Aí Chegou uma veinha pra comprar Tá desculpa aí senhorinha Mas eu briguei com você mesmo Mas você trampava no negócio Ela que tem o direito de levar o negócio Mas eu ia comprar pra mim Enfim E a veinha que ia levar aquilo Eu falei Não você já tá reservado Você não tava reservado na verdade Eu só queria falar pra ela estar reservado Mas ela começou a brigar Falei como assim? Não vende na padaria E acabamos discutindo E o que que era? Era um bolo de brigadeiro Eu briguei com a veia Depois fala que o gordo É só pensa em comida O cara brigou com a veia Porque ele tava trampado na padaria ainda O cara meteu a desculpa na veia Você foi demitido? Não Meu patrão nunca soube Nunca vai saber Tenho certeza Se o filho dele tá vendo esse vídeo Manda um bolo de brigadeiro pra nós Manda um bolo pra vocês Era bom pelo menos? Oxi Imagina que esse brigadeiro é um grande É um bolo Valeu a pena Um osso e valeu Tá que a veia me xingou pra casa Esse povo é louco Já fizeram uma loucura por comida? Eu só queria levantar uma vez um não na minha plaquinha Vai, conte, pelo jeito Essa eu quero ouvir Sempre quando eu fui comer na casa da minha tia Ela fazia sobremesa Nossa, mano Ela tinha uma sobremesa que, meu Deus do céu Que pensava a boca do balão? Pra você ter ideia Uma vez ela tava reformando a casa dela E ela falou que só ia me dar sobremesa Se eu arrancasse um piso inteiro do chão Eu quase quebrei o quintal dela inteiro E eu não consegui tirar um piso Eu fiquei tipo umas três horas Tentando quebrar o piso Pando comer o negócio e não consegui É basicamente isso Triste, né? Tá chorando, tadinho, gente Ô, Jão Pra que eu fazer isso com o casal? Você sabe qual é o pior? Que ela me passou todas as receitas Eu sei fazer tudo É, vai Salvou um pouquinho Fala, dá pra casar, né? Não, acho que dá Deus, casa comigo Nenhor eu te quero, mas É, quer assim Quer assim? Tá bom O meu já é um caso meio bizarro Na verdade, o que eu não faço que é bizarro? Respira Porque todo mundo respira De resto, o cabelo Esse piercing Mentira, o povo que usa piercing já vai ficar bravo comigo Mas é porque O perfil do Sky não é Imagina alguém fofinho, não? Alguém que tem o cabelo assim O piercing Ah não Não tem culpa Tem sim Eu comi fermento já pra tentar crescer É sério, não tô usando não Não tem nada a ver com a pergunta Mas tá aí, eu comi fermento já Então O que eu fiz, loucura por comida Não sei se já viu É tipo uns bolinhos Tudo decoradinho, bonitinho Eu esqueci o nome daquilo agora Não me vem na cabeça Cupcake Isso Como que é? Cupcake 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 Nossa Tá É esse bolinho aí Vocês sabem do que eu tô falando Então Eu tinha que virar Tipo, tem a laxa Sabe laxa Vocês sabem o que é laxa Eu já imagino que é laxa E meu tio tava construindo nessa época E embaixo tinha tipo areia Nós tínhamos que virar mortal lá de cima E quem virasse ganhava um cupcake Eu fui o único que eu fiz Sua perna quebrou? Não Você torceu alguma coisa? Não Você foi pro hospital? Não O que aconteceu? Então, eu pulei Eu venho mortar Sabe o que foi o pior? É mentira É mentira? Uhum É mentira, mas não tinha Cupcake E o que que ele te deu? Nada Ele só riu da tua cara Só riu da minha casa Meus primos Eu amo muito eles Eu lembro até hoje Eu sei que você tá vendo meu vídeo Não tá não Ah, ele vê? Ele vê? Vê, eu lembro disso Nunca vou esquecer desse dia Feriu meu couro Cara, eu virei um mortal de cima de uma laje Eu te dou um cupcake Você virou um mortal de cima da minha casa Eu não faço mais isso Mas você tem que cair de cabeça no jogo Então, eu cair de costas Fiquei sem arco em 5 segundos Não, mas tem que ser de cabeça De cabeça, não Não Do segundo andar Se você conseguir vir Eu te pago quantos cupcakes você quiser Nunca mais eu faço isso Não quer um cupcake? Não Um cupcake de brigadeiro Podemos negociar melhor Tem uma escada ali Quer ir? Não acredito mais nisso Já se escondeu no mercado Na hora que todos saírem pra você Meu Deus do céu Pra você ficar lá E comer tudo? Não, isso é Eu já tentei Primeiro que a minha mãe me bate E segundo que ela não deixa E terceiro que ela vai de novo E quarto Isso é roubo É Isso é roubo Andando de Nossa, deve ser muito foda Pensou se passar com o carrinho assim Andando que nem um louco Deve ser da hora Porque a roubo Então, a gente Como não? Tem um filme Que tem um urso E um outro bichinho que quebra o chifre Eu não lembro o nome daquele filme Eu não lembro Calma aí Eu sei que o filme que é Que eles tem que pagar ainda a comida Pra um urso que tá dormindo Um bicho que tá dormindo lá Não é o Sem Floresta? Isso Não Não Esse aí é outro O Sem Floresta tem que pagar O Sem Floresta tem que pagar É outro Não é o Sem Floresta É um outro Que ainda ele era um urso do circo Isso Que ficava com uma mulher ainda É que daí eles acharam que ele era perigoso Por causa desse borde ainda Exatamente Esse filme é Tá tudo que eu queria fazer Dentro do negócio Ficar preso Quando eles ficam presos lá dentro do negócio Pra eles começam a comer um monte de doce Um monte de coisa É basicamente isso que eu queria fazer Eu e meu primo não tinha essas ideias Com certeza ele vai estar vendo o vídeo Ele vai estar concordando comigo aí Do fundo do meu coração Se vocês gostaram desse vídeo Já sabem o que ideia você tá fazendo E eu vou gravar Pra fortalecer a noite aí Vai que eu vou dublando Pra você fortalecer a noite aí E não esquece de clicar no cantinho Que vai estar aparecendo Uma imagem do último vídeo que eu postei E no meio tá pra você se inscrever E também vai estar aparecendo a fotinha do canal do João Pra você estar lá também Se você não é inscrito Tudo bem? Posso encerrar? Pode encerrar Novinzinho Você acha que eu acerto? Vai Vai Tá gente Errou Então Até a próxima Eu vou nessa Falou e Fui